Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o texto na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou queres Ave Marias Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter Ela saiu de casa pelas seis e meia Foi rezar o texto na igreja da aldeia Perguntou ao padre se ele tinha tempo Queria um momento para se confessar E ele perguntou queres Ave Marias Ela respondeu quantas me vai dar O padre sorriu e disse para ela Só te vou dar duas depois da novela O padre sorriu e disse para ela O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez O padre deu duas e ela queria ter O padre deu duas na primeira vez Para se confessar seis dias por mês Tu vai ter que rezar as Ave Marias O padre deu duas e ela cria três O padre deu duas na primeira vez A se confessar seis dias por mês Vai ter que rezar a Santa Maria O padre deu duas e ela cria três